Música Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo. 12 de março, São Luís Orione, apóstolo da caridade. Luís Orione nasceu na Itália em 1872. Sua vocação cresceu no seio de uma família pobre e religiosa. Foi ordenado sacerdote em Tortona, no dia 13 de abril de 1895, aos 23 anos. No dia de sua primeira missa, tomou a decisão de não ser um padre somente para os que iam à igreja, mas ser padre para todos, especialmente para os mais afastados da igreja e para os pobres. Sua atividade foi crescendo num ritmo apaixonado, e foram surgindo obras, escolas, colônias agrícolas, oficinas para aprendizes, escolas profissionalizantes, casas de caridade e os pequenos cotolengos. Para atender a tantas obras, fundou as congregações religiosas. Pequena obra da Divina Providência, Eremitas da Divina Providência, Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, E Irmãs Sacramentinas Cegas. Não conheceu outro motivo para viver, Se não para amar e servir. Fez da sua vida e da sua fé, Uma única missão. Sofreu muito, Mas a ninguém ele fez sofrer. Tinha como ideal fazer o bem sempre, Fazer o bem a todos. O mal nunca ia a ninguém. Para visitar e incentivar os seus filhos missionários, Esteve diversas vezes aqui na América do Sul. Entre os anos de 1921 e 1937, Ele esteve na Argentina, no Uruguai, no Chile e aqui no Brasil. Ele disse que o que não pudesse fazer pelo Brasil quando vivo, O faria depois de morto. Morreu em San Remo, na Itália, Onde fora cuidar da saúde por ordem dos seus médicos e superiores. No dia 12 de março de 1940. Antes de ir a San Remo, Protestou que não era entre palmas que queria morrer, Mas entre os pobres, Que são de Jesus Cristo. O Papa João Paulo II, O bem atificou em 1980, E o canonizou em 2004. Seu ideal de fazer o bem sempre, Continua vivo em seus filhos e filhas, Religiosos, religiosas, leigos e leigas, Que continuam difundindo o seu carisma, Através de obras de caridade, Em mais de 30 países. Oração. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Nós vos adoramos e vos damos graças, Pela imensa caridade, Que infundistes no coração, De São Luís Orione, E por termos dado nele, O apóstolo da caridade, O pai dos pobres, E o benfeitor da humanidade, Sofredora e abandonada. Concedem-nos que possamos imitar O amor ardente e generoso, Que São Luís Orione tinha para convosco, A Santíssima Virgem e a Igreja, O Papa e todos os aflitos. Pelos seus méritos e sua intercessão, Concedem-nos a graça que vos pedimos, Para experimentar a vossa divina providência. Amém. São Luís Orione, Rogai por nós. Deus te abençoe, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Até amanhã, E o amor de Cristo nos uniu. E o amor de Cristo nos uniu. Tchau, E o amor de Cristo nos uniu.